Você já ouviu falar da Henderson? Fundada no ano de 1912, em Detroit, pelos irmãos William e Thomas Henderson, a marca produziu motocicletas poderosas com motores de quatro cilindros, que eram considerados inovadores na época. A primeira motocicleta da marca foi lançada em 1912 e apresentava um motor de quatro cilindros em linha e 934 cilindradas, que ficou famoso por sua confiabilidade e desempenho. Eles também introduziram a suspensão dianteira e traseira nas motocicletas, melhorando o conforto do piloto. Em 1917, a empresa foi vendida para a Excelsior, mas manteve sua identidade. No entanto, devido à grande depressão, a empresa fechou suas portas em 1931. Mesmo assim, a marca Henderson é lembrada como pioneira em motocicletas de alta qualidade, e seus modelos clássicos são valorizados por colecionadores até os dias de hoje.